Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No de rolê de hoje, nós fomos conhecer o maior evento de basquete da América Latina, que é o Estrutopia. O evento contou com dois dias de pura atração, tanto basquete masculino, feminino, 3x3, 5x5, contou com algumas personalidades do mundo do basquete, como Douglas Vegas, o Ninja, teve as meninas do rachão basquete feminino também, que marcaram presença, tanto para cobrir o evento, também como para participar dos jogos. Teve também, mano, o Slam Dunk, o campeonato de enterrada pesadíssimo, que contou com o Lucas Canguru. Então você já está ligado que o evento foi monstro, confere aí depois da vinheta e mais um Di Rolê. Salve Rafa, basqueteiro! Salve! Só uma vez aí na construção da vida. É isso aí, estamos lá na Estrutopia hoje, ver qual que é lá do game, lá, dos eventos. Pode crer, vamos ver se é o maior evento de basquete da América Latina mesmo. Salve Minaná, olha lá. Salve! Mulher do Vini. Ah, chama! Tirei da porta! Está até meio pálido. Agora a gente vai fazer um corre aqui para achar o traslado aqui. Salve! Acabamos de chegar aqui, vamos ver qual é que era esse evento, bora aí. Chama. Vamos ver qual que é, se está pegada. Vou pegar uma piruinha aqui. A piruinha é a mais difícil de achar do mundo. Mas chegamos aqui, vamos ver. Sexto. Acesso ao público. Quem sabe no próximo, a gente não está de atleta. De repente, o Mano West está aí. Meu Deus, segundo andar ainda. Meu Deus, estou com 50kg aqui. Pô, aquele pessoal já subiu muito nisso. Estou louco já. Acho que esse cara pegou o elevador, mano. Acho que sim, mano. Mano, acho que esse cara pegou o elevador. Mas a gente é atleta. Mentira, deve ter uma patina. Demora. Ia lávim. Algo. Si, olha lá. Só os moldes, olha. Olha os moldes, olha os moldes. Olha os moldes. Olha lá. Roupinho do baquete. Relâché. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ligado? Um evento totalmente de basquete, numa proporção que eu nunca vim aqui no Brasil, tá ligado? E falar pra você, tá de parabéns tudo. Eu acho que só uma... Pra gente que vem pra ficar o dia inteiro aqui vendo o bagulho de basquete, acho que só voltou um lugar pra comer, uma variação mais pra bebida, tá ligado? Mas fora isso aí, é o puro menor, tá ligado? Queria falar pra vocês que realmente tô muito feliz de estar aqui. Um pouquinho triste, porque o Wes perdeu, né? O Wes, o time do Wes e da Mente perderam. E aí eles foram eliminados logo de cara, tá ligado? Mas nada muda, mano, nada muda. O evento tá bonito demais. Vem um salve no Ninja. Mano, a gente joga basquete aqui no Brasil. Quem não cura falar no Ninja, tá ligado? E eu pude ali cumprimentar ele, tirar uma foto, até gravar um bagulhozinho com histórias da gente aí. Porque é todo sem jeito, todo sem graça. E mano, falar pra vocês que... Fiquei emocionado. Acho que foi a primeira vez que eu vi um cara no basquete que eu realmente gosto. Fui lá cumprimentar, trocar uma ideia. Isso é um bagulho de outro mundo, a humildade do mano. Então eu queria falar pra você aí, mano. Só agradece mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, eu já tô... Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal, mano. No quadro de hoje vamos falar sobre um monte de coisa. Coisa pra caramba.